Música Voltei para quem ligou agora no Santa Catarina no ar, a gente vai tirar todas as suas dúvidas nesse momento. Presta atenção, vamos falar um pouquinho então sobre as condições do tempo agora em várias cidades da região. Vamos dar uma olhada em Florianópolis, como é que está esse amanhecer. Agora são 8 horas e 20 minutos e a gente percebe aí bastante nuvens no céu, nas pontes aí. A câmera está um pouco molhada, bastante fluxo de veículos em ambas as pontes, agora 8 horas e 20 minutos. E aí assim, vamos tirar dúvida de você, presta atenção, vai pegando o guarda-chuva aí, que está chuviscando em boa parte do estado. E olha só, informações sobre um ciclone em Santa Catarina circularam por aplicativos de mensagem essa semana e provocaram expectativa em relação ao clima no litoral catarinense no fim de semana. A gente já esclareceu aqui as características de um ciclone e já sabemos que ele é comum por aqui. Mas o fato é que ele vai passar pelo estado. Quem vai trazer os detalhes sobre isso é o Rodrigo Cardoso, que está ao vivo com a Defesa Civil. Rodrigo, ele vai chegar agora. Que impactos ele vai deixar em todo o estado? É com você, você que vai nos dizer. Bom dia. Oi Amanda, bom dia para você e para quem acompanha, é claro, né? Previsando o tempo aqui no Santa Catarina no ar, vamos saber mesmo, né? O que é que tem de informação oficial, confirmada, sobre esse ciclone extratropical, do qual se falou muito nas redes sociais ao longo de toda essa semana. Está aqui comigo o secretário estadual de Defesa Civil, o coronel João Batista Cordeiro Jr., que vai conversar com a gente agora sobre este assunto. Secretário, muito bom dia, muito obrigado pela entrevista. O que é que tem de informação oficial, confirmada pelo governo do estado, pela Defesa Civil, pela EPAGRE-SERAM, pelos órgãos oficiais do governo, sobre esse ciclone extratropical que pode atuar no estado durante esse fim de semana? Muito bom dia. Bom dia. O estado de Santa Catarina, através de suas estruturas, está fazendo um monitoramento dessa situação. Realmente, essa semana, houveram diversas informações circulando nas redes sociais, muitas perguntas aqui para a Defesa Civil, mas se avalia essa situação sempre em um menor espaço de tempo. Entre 48 horas e 24 horas, se consegue ter uma informação mais fidedigna. Os mapeamentos, tanto do americano quanto do europeu, eles estavam indicando informações diferentes. Agora, elas estão mais próximas. E a quantidade de vento, a intensidade, vai ser menor do que se começou a noticiar no início da semana. Então, se tem uma previsão de 50 a 80 nós, com rajadas um pouco maiores. Então, deve-se tomar precaução com relação ao uso de embarcações, navegar, nesse momento é perigoso. Haverá a possibilidade de erosão marinha, inundação costeira. Tem perigo também, né, de Florianópolis para baixo. A questão de árvores caírem, a questão da rede elétrica. Então, a gente está informando, o Celeste, informando a população sobre esse aviso. Mas ainda não é um alerta. Nós vamos emitir o alerta se realmente se confirmar essa previsão. Isso aí vai acontecer amanhã. Um alerta já emitido, secretário, rapidamente, é para a região norte do estado com risco de alagamento. Isso aí? Isso. Lá teve uma chuva bem intensa na região oeste de Joinville. Mais ou menos 160 milímetros naquela região. Já se emitiu alerta, o alerta para a população e já está se tomando as providências no local. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Secretário Estadual de Defesa Civil, Coronel João Batista Cordeiro Júnior. Portanto, Amanda, o governo vai esperar um pouquinho mais na Defesa Civil para se confirmar, então, essas informações. Aí sim, a Defesa Civil emite o alerta falando sobre essa possibilidade de ciclone extratropical mais intenso aqui no litoral de Santa Catarina. Voltamos ao estúdio do Santa Catarina Noir. Tá certo, Rodrigo. E a gente vai seguindo por aqui, dando todas as informações em casos, sim, de alerta. O norte do estado aí é que já está em alerta por conta dessa chuvarada, como falou a Defesa Civil. Bom, a gente tá, então, com a sensação, assim, ó, muita calma nessa hora e também com aquela sensação de que chove e não molha, né? No litoral norte, grande Florianópolis, tem variação de nuvens o dia todo, alternando com períodos em que chove de forma isolada. Norte do estado, um pouco mais, né, litoral norte. Nas outras regiões, o sol aparece tímido e tem chance de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. E amanhã, as condições de mar e vento começam a mudar por conta desse ciclone que a gente acabou de mencionar. Então, vamos dar uma olhada para reforçar as informações. Já se sabe que os volumes aí, as rajadas de ventos, perderam um pouco de força. Vamos mostrar no mapa o que se espera. Rajadas, então, como foi mencionada ainda há pouco, de 60 a 80 quilômetros próximo à costa. Mais intensa entre a tarde e a noite de sábado e madrugada de domingo. Por isso, muita calma nessa hora. E com relação ao mar, fica complicado o fim de semana aí para pequenas e médias embarcações. Totalmente desaconselhável, tanto amanhã como domingo. Dá uma olhada. Risco de ressaca e picos de 2 a 3 metros próximo à costa, de 3,5 a 5 em áreas mais afastadas da costa. Tá certo? Fica o aviso e o monitoramento feito pela Defesa Civil, o EPAG e Sirã. A todo momento, as informações estarão aqui. Tá certo? Para quem mora na Grande Florianópolis, o final de semana segue xoxo mesmo. Amanhã, a nebulosidade é variável. Chove fraco em alguns momentos, com chance de chuva um pouco mais volumosa à tarde. Ventos do quadrante norte, com rajadas de até 60 quilômetros e ondas com picos de 2,5 metros também. Para o domingo, predomínio de sol, com chuvisco à tarde. O vento segue forte, mas as rajadas são menores, 30 quilômetros e as ondas mais altas. E já ao começo da semana, segunda-feira, tem chuva principalmente durante a manhã e no fim do dia. Durante a tarde, o sol aparece um pouquinho mais. Tá certo?